Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Pra mexer se apaixonar e ser corneves Quem dera se você soubesse Que eu te quero e já tenho tempo Que eu vivo assim Todo dia ela estalqueando Até meus amigos já estão chipando Você não percebe E as nossas iniciais vão virar hashtag Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Quem dera se você soubesse Que eu te quero e já tenho tempo Eu vivo assim Eu vivo assim Todo dia ela estalqueando Até meus amigos já estão chipando Você não percebe Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Pra mexer e se apaixonar e sem gordão, vem É por isso que o celular dela Ela só vive com a tela pra baixo É por isso que eu não tenho a senha E ele só vive travado É por isso que ela ficava com suas amigas até tarde O vulgo atrás da orelha Não tem veneno que mate Por que é que eu fui investigar? Procurei e achei O que eu tinha medo de achar Ela entrou num condomínio fechado E eu fiquei de fora no boteco aboneado E Deus me livre Esse aperto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando, garrafa, grito Sucesso do Zé Neto e Cristiano Tem que respeitar esse repertório Tem que respeitar esse repertório, bebê O que é que eu fui investigar? Procurei e achei O que eu tinha medo de achar Ela entrou num condomínio fechado E eu fiquei de fora no boteco aboneado O Deus me livre Esse aperto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando, garrafa, grito O Deus me livre Esse aperto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Joga baixo o nózinho, joga baixo o nózinho, vem O Deus me livre Enquanto ela demora nesse condomínio E Deus me livre Esse aperto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando, garrafa, grito A desgramada me deixou na rua Feito um cão sem tom Cheirando a cachaça, solzinho na manguaça Amando ela agora só em pensamento Curtindo a deprê, morrendo de beber A minha cara de ressaca Mostra o tanto que eu tô sofrendo Depois que ela me deu fora É só cachaça pra dentro E até a garrafa chora Quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu fora É só cachaça pra dentro E até a garrafa chora Ai, ai, ai Quando vê meu sofrimento Outro abandono desse Eu não aguento Cheirando a cachaça, solzinho na manguaça Amando ela agora só em pensamento Amando ela agora só em pensamento Curtindo a deprê, morrendo de beber A minha cara de ressaca Mostra o tanto que eu tô sofrendo Depois que ela me deu fora É só cachaça pra dentro E até a garrafa chora Ai, ai, ai Quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu fora Ai, ai, ai É só cachaça pra dentro E até a garrafa chora Ai, ai, ai Quando vê meu sofrimento Outro abandono desse Eu não aguento Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou Foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a bala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vai, nem vai, nem vai Você arrumou a bala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vai, nem vai Só vai se arrepender quando a raiva passar Eu não dou meia hora Pra se arrepender O que você falou Foi na hora da raiva Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou Foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar Você arrumou a bala Você arrumou a bala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vai, nem vai Você arrumou a bala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vai, nem vai Só vai se arrepender quando a raiva passar Não vai, nem vai Não vai, nem vai Lá os irmãos Lá os irmãos Cadê o Real Te liguei Muntei o absurdo do algo que eu não tava normal O desabafei, confundi sua voz com a da moça da caixa postal Comecei a falar como eu tô arrependido de como eu tô mal E chorei, quando ela falou, tá sujeita a cobrança após o sinal Como é que não toma uma, ó, saudade sua, entra em que machuca, lembra de você Se eu aparecer virado, um pouco alterado, eu tô assim desde o momento que eu perdi você Como que não toma uma, ó, saudade sua, entra em que machuca, lembra de você Se eu aparecer virado, um pouco alterado, eu tô assim desde o momento que eu perdi você Agora me diz você como é que não toma uma, hein Comecei a falar como eu tô arrependido de como eu tô mal E chorei, quando ela falou, tá sujeita a cobrança após o sinal Como que não toma uma, ó, saudade sua, entra em que machuca, lembra de você Se eu aparecer virado, um pouco alterado, eu tô assim desde o momento que eu perdi você Como que não toma uma, ó, saudade sua, entra em que machuca, lembra de você Se eu aparecer virado, um pouco alterado, eu tô assim desde o momento que eu perdi você Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade, zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir, de conchinha sem roupa e fazer Um love, um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, que não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir, de conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei Pra mexer e se apaixonar isso aí, gordão, avisa Por que que tá errado, se tem tudo pra dar certo? Por que que a gente não tá perto? Nosso amor coleciona tentativas sem sucesso A solução eu não enxergo Falta paciência e sobra personalidade Quando vai falar, o outro não sabe escutar Nessa hora o sangue perde O controle a gente perde Um joga a culpa no outro E terminamos de novo Não tem amor, que aguente isso, não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Esse problema se sofre também Não tem amor, que aguente isso, não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Esse problema se sofre também Falta paciência e sobra personalidade Quando vai falar, o outro não sabe escutar Nessa hora o sangue perde E o controle a gente perde Um joga a culpa no outro E terminamos de novo Não tem amor, que aguente isso, não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Esse problema se sofre também Não tem amor, que aguente isso, não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Esse problema se sofre também Pra mexer se apaixonar e sair com o Neves Eu sei o que tu querias viver Provavelmente já não escuta as minhas canções Falam de amores que com outras eu passei Provavelmente essa é a última letra Eu escrevo, pois confesso que depois morrerei Provavelmente já não escuta as minhas canções Falam de amor Provavelmente essa é a última letra De desilusão Quando você se foi Não deixo de chorar Busquei por você como louco apaixonado Fui alcançar Quando você se foi Minha vida se perdeu Eu perdi o doce mel de flor adocicado Assim é o amor Provavelmente já não escuta as minhas canções Que falam de amores que com outras eu passei Provavelmente essa é a última letra Eu escrevo, pois confesso que depois morrerei Provavelmente já não escuta as minhas canções Que falam de amor Provavelmente essa é a última letra De desilusão Quando você se foi Não deixo de chorar Não busquei por você como louco apaixonado Fui alcançar Quando você se foi Minha vida se perdeu Meu beijo Teu doce mel de flor adocicado Assim é o amor Quando você se foi Não deixo de chorar Não busquei por você como louco apaixonado Fui alcançar Vou alcançar Quando você se foi Minha vida se perdeu Eu beijo Teu doce mel de flor adocicado Assim é o amor Oh, 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 oh Música A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela já? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela já? Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela já? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Ei, senhorita Escuta o que eu tenho pra te falar Senhorita por favor Permita-me um momento para poder me explicar O que o meu tonto coração Suportando nesse tempo, só que já não aguenta mais Esconder-me faz mal, como não pode notar Somos como areia e mar Me cansei de sonhar Necessito acordar Mesmo que custe demonstrar-te com palavras mágicas Eu só peço que você preste atenção Não estou disposto a ignorar o sentimento uma vez mais É você a dona do meu coração Diga o que tenho que fazer para ser minha mulher Qual é a receita amor pra conquistar teu coração Diga o que tenho que fazer para ser minha mulher Estou morrendo por dizer o que sinto Diga o que tenho que fazer para ser minha mulher Qual é a receita amor pra conquistar teu coração Diga o que tenho que fazer para ser minha mulher Estou morrendo por dizer o que sinto Senhorita por favor Isso não é um desejo que amanhã irá passar Eu não sabia que o amor Ele cai como um cometa Que eu não podia esquivar E eu não sei na verdade se me faz bem ou me faz mal Mas eu não aguento mais Me cansei de sonhar Necessito acordar Mesmo que custe demonstrar-te com palavras mágicas Eu só peço que você preste atenção Não estou disposto a ignorar o sentimento uma vez mais É você a dona do meu coração Diga o que tenho que fazer para ser minha mulher Qual é a receita amor pra conquistar teu coração Diga o que tenho que fazer para ser minha mulher Estou morrendo por dizer o que sinto Diga o que tenho que fazer para ser minha mulher Qual é a receita amor pra conquistar teu coração Diga o que tenho que fazer para ser minha mulher Estou morrendo por dizer o que sinto